Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um painel que incomoda muita gente aí no Photoshop, que é o painel de Glyphs. Para quem não sabe o que é esse painel, eu já gravei um vídeo aqui no canal explicando para vocês como usar esse painel e para que ele serve. Se você quiser assistir o vídeo, está aparecendo aí no card em cima, mas hoje eu vou mostrar para vocês como desabilitar esse painel, porque muita gente se incomoda e é um painel meio chatinho mesmo. Como vocês podem ver, eu coloquei três letras aqui no meu documento, selecionei aqui a ferramenta Horizontal Type e quando eu selecionar aqui a primeira letra, ele mostra esse painel aqui, ele abre esse painel automaticamente. Se eu quiser selecionar outra letra, ele meio que trava aqui nessa primeira letra e aí você tem que clicar e você pode acabar mudando, eu acabei mudando sem querer a primeira letra. Vou voltar aqui, consegui selecionar a segunda letra, se eu quiser selecionar a terceira, é o mesmo drama aqui, fica bem complicado de trabalhar, porque toda hora que você seleciona uma letra, esse painel aqui automaticamente abre. E como que a gente faz para desabilitar esse painel aqui? Para desabilitar esse painel, você vai alternar para qualquer outra ferramenta que não seja Horizontal Type, entra aqui no painel Photoshop, se você estiver utilizando PC, eu acredito que seja no menu Edit, depois você vai em Preferences e aí depois você entra aqui no menu Type. Aqui dentro, você desmarca essa opção aqui chamada Enable Type Layer Glyph Alternates, você clica aqui, dá um OK e aí vamos fazer o teste. Vou selecionar aqui novamente a ferramenta Horizontal Type, vou selecionar aqui a letra A e pronto. O painel Glyphs não aparece mais e se você quiser acessar o painel de Glyphs, você pode entrar aqui pelo menu Window e clicar aqui em Glyphs e você vê os Glyphs que estão disponíveis aí para a letra que você selecionou. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica, espero que tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixe aquele joinha, compartilhe nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não estiver inscrito ainda no nosso canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever, a gente tem vídeo todos os dias aqui no canal. Todos os dias eu publico dois vídeos, um no começo da tarde, outro no final da tarde. No começo da tarde é sempre um vídeo voltado para Photoshop, é um tutorial, uma dica, uma indicação de download. E no final da tarde é sempre indicação de um site interessante para quem trabalha com design. E se você estiver vendo esse vídeo pelo nosso canal e quiser conhecer nosso blog, nossas redes sociais e nossa página lá no Hotmart, onde a gente vende algumas actions, os links estão todos aí na descrição do vídeo. Então é isso aí pessoal, muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho